Agora no Balanço Geral Alagoas, 8 horas 7 minutos, chegou a hora do quadro de segurança. Você viu aqui no BG que uma criança de 4 anos foi espancada pelo pai e pela mãe no trapiche da Barra. Também a gente trouxe aqui o caso de uma criança de 3 anos que foi espancada pela mãe na praia da Pajussara. A gente mostrou inclusive essa história pra vocês. Essas agressões a menores no ambiente que deveria ser de proteção é o assunto de hoje do Stael Santos. Que violência, que tamanha violência oferecida a uma criança tão pequena, desprotegida, 4 anos apenas. Uma violência oferecida pelo pai e pela mãe. Onde está o amor de mãe? Onde está o zelo que deveria ter o pai? Onde está aquela postura protetora que deveriam ter os dois, pai e mãe, para com os filhos? Sempre irá nos revoltar muito ter que comentar casos como esses, onde a criança tornou-se vítima de uma violência física covarde e os agressores foram os pais. Quase sempre aqui, infelizmente, temos que comentar um caso parecido. Já comentamos aqui diversos. Uma violência descabida, oferecida pelo pai, aquele que deveria proteger, oferecida pela mãe, aquela que deveria amar, zelar, educar e assim não fizeram. Que bom que a justiça dos homens já está sendo feita. Eu já falei assim em outro caso parecido. Mas a conta da justiça divina, essa também vai chegar. Vocês vão pagar. Se você presenciar qualquer que seja o tipo de castigo oferecido a uma criança, ligue de imediato para a polícia. Ligue para a polícia militar, 190. A polícia vai fazer com que a viatura mais próxima chegue até a localidade e essa criança seja resgatada. Que bom que as autoridades conseguiram resgatar essa criança antes que o pior acontecesse. Me chamou muita atenção essa fala da conselheira tutelar. Que na ocorrência ouviu da criança, olha, o meu pai faz isso comigo porque eu o desobedeci. Esse criminoso também induz a criança a pensar que ela tomou essa surra porque ela é a culpada. Precisamos cuidar das nossas crianças. Zelar, proteger é responsabilidade de todos nós. Está posto em lei a proteção integrada da criança e do adolescente. É responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade civil em geral e do poder público. Precisamos cuidar melhor das nossas crianças. Em qualquer ocasião que você flagre qualquer que seja o tipo de castigo oferecido a uma criança, ligue para a polícia de imediato. É isso, 190181 vai na delegacia mais próxima e denuncia. Gente, terrível essas imagens.